Mais de 250 pessoas, entre estudantes, professores e profissionais que vieram em busca de mais conhecimento no segundo fórum de reorientação da formação profissional em saúde. Esse evento faz parte da programação do Pró-Saúde. Um grande projeto que nós temos na universidade em parceria com o município. E o grande objetivo é mudar a formação profissional para que esses profissionais de saúde que nós formemos daqui para algum tempo, eles atendam as reais necessidades da nossa comunidade. Entre as atividades do evento estão rodas de conversas, palestras e relatos de experiências sobre alguns projetos desenvolvidos pela UPF neste setor. Para que os nossos alunos, os nossos professores, o pessoal dos serviços de saúde pudesse conhecer aquilo que está sendo realizado. E que isso também sirva de subsídio para que nós possamos pensar em como ampliar essas experiências que já estão dando certo. Um dos projetos apresentados foi a atenção às famílias de proprietários de cavalos de carroça. O projeto está no segundo ano de atividades e atende mais de 100 pessoas. Orientação para a questão de saúde, né, dentro de todas as áreas, desde o tabagismo, gravidez na adolescência, dependência de drogas, de uma maneira geral, né. E uma coisa que vem dando muito certo também, que é a oficina para a geração de renda dessas famílias. Mara é presidente da Associação Mulheres em Busca de Vitória, do bairro Bom Jesus, comunidade atendida pelo projeto. Tem dado bastante resultado, um resultado muito, assim, gratificante, porque o auxílio deles veio a formar as mães que se interessam. E tem sido muito importante. A gente está sempre pedindo que eles não abandonem a gente. Ariella é estudante do décimo nível de fisioterapia da UPF e é integrante do projeto. Eles estão tendo o retorno dessas atividades, estão conseguindo um pouquinho de renda com essas oficinas. E para mim a formação acadêmica com certeza é muito importante, né, porque a gente acaba tendo contato com as pessoas, a gente acaba conhecendo elas e vendo como é importante a gente poder ajudar, nem que seja um pouquinho só. O fórum tem a proposta de reavaliar a formação profissional e ainda discutir os desafios dos profissionais da área da saúde. Hoje, o grande empregador é o sistema público. Então, esse profissional não pode mais estar sendo formado só dentro da instituição, naquele ideal de estrutura, de material. Ele precisa conhecer o mundo e a vida real. Interação que se busca também através do projeto Versus, uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias municipais de saúde e entidades estudantis. Obrigado.